Ai, coisa boa, barana conservada, axé e viola, bora! I have to go now! I have to go now, I have to go now! Eu só queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu portão Vá te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde o seu pensamento Eu quero que você me perca na missão Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Pra cima, manada, puxa palha, baixa aí, viola Sai, 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 tchau I have to go now, I have to go now Tchau, oh yeah, tchau I have to go now, I have to go now Vamos segurar a minha banda Eu só queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu portão Talo, vá te dar um beijo Só tem mulher aqui na frente do palco Eu quero que você me guarde o seu pensamento Eu quero que você me queira em seu padecer Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina sua manhã Banana conservada, droga, sai, 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 tchau I have to go now, I have to go now Tchau, oh yeah, tchau I have to go now, I have to go now Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Eu quero ser o sol que ilumina sua manhã Mulherada lá em cima, em cima, sai Tchau, I have to go now, I have to go now Tchau, oh yeah, tchau I have to go now, I have to go now Tchau, oh yeah, tchau I have to go now, I have to go now Tchau, sai, sai, tchau I have to go now, I have to go now Tchau, oh yeah, tchau I have to go now, I have to go now Bora pra você, bora, brother Uh-oh 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 Aaaaaaah!